Olá pessoal, eu sou o Leonardo Sures da Survel Veículos de Camacuã. Aqui na Lagoa TV eu apresento o Carona Survel. Você é meu convidado a pegar carona com a gente para conhecer os melhores carros e o detalhe de cada veículo. Confira hoje os carros que já passaram aqui pelo programa. Essa caminhonete que a gente está andando hoje é o ano 2016. Essa versão HPE, câmbio automático, é a top de linha. Ela conta com central multimídia, volante multifuncional com controle de som e também do piloto automático. Caminhonete essa com motor 3.2 com 180 CVs de potência. Hoje estamos andando no centro de Camacuã com esse sucesso de vendas da Chevrolet. O Chevrolet Cruze Sedan. Esse carro foi lançado em 2011 aqui no Brasil e de lá para cá já são mais de 3 milhões de unidades vendidas. A versão que a gente anda hoje é um Sedan LT. Carro com banco de couro, câmbio automático. Esse carro além de todo o conforto que ele oferece, ainda como itens de segurança, possui airbag duplo, freios ABS, controle de tração. Contando ainda também com um porta-malas privilegiado com mais de 500 litros de capacidade. Esse veículo aqui é o ix35. Carro esse que foi lançado na Coreia no ano de 2009. Em 2010 começou a ser importado para o Brasil. O sucesso foi tão grande que em 2013 começou a ser montado aqui pelo grupo Caoa. Esse carro hoje está na segunda geração. Essa versão que a gente anda hoje é a versão câmbio automático, multimídia e conta ainda com volante multifuncional. Abertura das portas com um toque somente na porta. Partida sem chave. Este veículo e vários outros modelos você encontra aqui na Survel Veículos. Acesse o nosso site survel.com.br E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma